Aqui é o que? Diana? Ele vai pegar ela, mas pode ser. Ele é de Luciano, dois, três. Eles podem estar da Link Invade aqui, mano. Pode mesmo. Link Invade bot side, cê diz? Sim, eles podem estar da Link Invade aqui. Nossa, eles ganham muito esse Link Invade. Um deles é forte pra carai. Vou sair daqui. Ele tá descendo. Eu saio aqui sem querer, eu saio aqui sem querer. Vou chamar a próxima e vou na direita. É, só o Olaf tem a mid ainda. Esse Olaf tá sem Flash. Eles vão descer. Mano, eles sabem que cê tá Drake aí, velho. Não, não tô não. Olaf tem Black. Tem visão tu aí. Eu subo agora. Eu tenho TP, tem Ward pra mim. O Olaf tem Black aqui. Eu acho que eles tão por aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó Olaf, Olaf. Pega Olaf, Olaf. Caralho. Caralho. A gente ganha, eu acho, mano. Não tem Flash, o set. Dá pra jogar comigo aqui, não? Dá. É Ice-U que machuca o Nenê, viu, fi? Ou eles querem endivar bot ou eles vão subir pra esse Herald. A gente apresentou bot com a Evimidada, tá? Tá. Ah, a Camille não tem TP. Ó, Trox, tem pro Herald. Eles vão subir pro Herald. A LeBlanc pode tá indo já. Tá, tamo chegando. Ó, Olaf tá meio longe. A gente luta after? Só termina, só termina, só termina. Ó o Olaf. Pega o Olaf, pega o Olaf. LeBlanc, LeBlanc. Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Ela vai ter que voltar, se pá. A bala só saiu. É outro. Tá safe, tá safe. Não tinha nada, Lux. Tem que jogar mais os locos, hein. Mas tá fácil. Olaf mid. Toma dive. Morra. LeBlanc tá bot, LeBlanc tá bot. LeBlanc tá aqui na outside of, velho. Pô, 13 segundos, tem que ser agora, hein, time. Usa mid, usa mid, usa mid. Eu não tenho ult ainda. Vocês conseguem subir, Naut? Usaram auto mid agora, mano. Sabe, sabe, sabe. É importante agora, vai ter alguma coisa por aqui. É só gold, pode botar bot. É só gold, é só gold. É só gold, pode botar bot, velho. Ah, eu vou botar, a gente faz gregar esse daí. Tô de boa, tô de boa. Ah, é pior que o team tá forte, hein, mano. Ah, tem ult, tá aí? Tem um item, mano. Tem um item, mano. Acho que a gente luta, hein, viado. A gente luta. Ó, eu vou comprar mid aqui, os bagulho. Tá. Eu tô a mid também. Tá LeBlanc sem ult. Pode startar isso aí, vocês fazem. Eu tô subindo aí. Ó, nice fight aqui, nice fight. Eu tô subindo, tô subindo. Ó, LeBlanc tá aí, velho. Compre slow, compre slow. Isso aqui é 5x4. Isso aqui é 5x4. Ah, tá, tô indo. É nosso, 100%. É nosso, 100%. Ó, Olaf não tem ult. Ó, Olaf não tem ult. Tá. Acho que só vou que eu vou. Tá bom. Volta a 3x4. Pega o Rearude. Pega o Rearude. Pega o Rearude. Pega até o top aí. Pega até o top. É demais, pega até o top. Pega até o top. Tô dando um V. Olha, LeBlanc eu acho que tá aqui nesse mato, tá? Aqui ó, tem um chinelo. Tem um chinelo. Vamos botar, vamos botar nela. Ó. Tava aqui pra mim, ó. Ah, o Telo não. Lindo, Gribal. Boa, 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 boa. O ult tá top. O TP da Camille já voltou, mano. Reseto o ult. Eu vou pegar essa Will, mano. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não sei se a gente fight a Drake, porque eu não tenho absolutamente nada. Hummm... A gente fight, a gente fight, a gente fight, a gente fight. Pega a Drake, mano. Ó, eles vão vir lutar. A gente luta aqui, rapaziada, ó. Tô, 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 tô lutando, tô lutando. Lucas, 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 termina aqui. Tem ult em 10, ult em 10, ult em 10. Ah, o TP da Camille, velho. Tem uma vez. A gente não fight, a gente não fight. Sai. Calma. Ah, eu saí da Camille. Não limpamos visão, velho, a gente morde aqui. Tá pra você. Eles abaram ou não? Não, né? Não. Eu tenho TP, eu acho que não. Ó, o Varus aqui, ó. Eu tô subindo, hein, cara. Ó, tá no blue. Tô vindo pra cá. Tô meio longe, mas tô indo. Tô indo também, eu tô indo. Tô indo também, eu tô indo. Eu vou ter ult em você, hein. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Pega o Olaf, pega o Olaf. Eu não chego. Eu tenho o Varus, eu tenho o Varus. Ô, Varus, ó o Varus. Vocês ganham aí, não precisa meter SP, né? Vamo, vamo, vamo. Vamo pegar a visão Baron agora que a gente força Baron, tá? A gente tem muito dano. Ô, Nautilus, chega aqui, Warden volta e a gente starta Baron? Vamo startar aqui, vamo startar aqui. Pega a visão, pega a visão. A Camille tá sem TP, né? A gente luta isso aqui, velho. Ah, tá sem TP. É 4v5, é 4v5. Vai ali, Nautilus. Vai ali, Nautilus. Vai ali, Nautilus. Eu tô indo parar os caras. Preciso de você, Tigre. Ah, tudo da puta, velho. Esse cara aqui, ó. Ó o Varus, ó o Varus ali, ó. Matando o Olaf. Matou o Olaf. Tá muito longe a trocação. Tô com o Tiro aqui. Pô, gente, brinca aqui, Nautilus. Não, calma, vai pra trás, vai pra trás. Tá, tá, só sai, só sai. A gente não pega mid, nada, vai aqui. Queria ter lutado, mas era muito... Matei, 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 matei. Ó, eles vão insertar Drake, ó. Tô dando TP já. Ó, a Leblanc vai pegar flunk provavelmente, rapaziada. A gente tem uma visão ali. É aqui? Sim. Puxa pra gente, puxa pra gente. Tem que ficar ligado na Leblanc e Camille, tá? Vai pegar esse cara aqui, rapaziada. Tá, sem ir, sem a Camille. Ó, a Leblanc tá pronto. A Leblanc tá pronto. Eu vou te botar a Leblanc. A Leblanc tem coronômetro na mão, rapaziada. Slow. Ó, a Camille, a Camille. Tem que ficar ligado nos dois, tá? A gente não pode entrar full. Tem que ficar ligando... Ó. Ó, cuidado aí, Leblanc. Cuidado aí, ô. Leblanc low. Leblanc muito low. Leblanc muito low. Ela não fighta. Junta, junta. Tô jogando o Varus. Tô jogando o Varus. Matei o Varus. A gente ganha, a gente ganha. Ó, o 7 tem flash. Pega o 7, pega o 7. Pega o 7, pega o 7. Camille, Camille. Voltou, voltou a Camille. Nice. Ó. Fecha a mid. Fecha a mid. O 7 não tem flash, hein. Nice. Não tem zonas, não tem zonas. Não tem zonas, não tem zonas, Leblanc. Entrei. Tô no Oluf. Tô no Oluf. Tô no Oluf. Oluf é muito low. Oluf é muito low. Ó, ó. Oluf sem flash. Mata o Oluf, mata o Oluf comigo. Oluf sem flash. Oluf sem flash. Oluf sem flash. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Pode ir, tá morto esse Camille. Último 7 segundos. Último 7 segundos. Vai nem voltar nela, mano. Só voa isso. Mas pensa na hora que botar o Felipe, tá? Aham. Que isso, o cara optou ainda. Ó, nós tem que entrar aqui, rapazada. Pra pegar essa visão, véi. Cuidado aqui, ó. TP atrás, TP atrás do mid. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Ó, vem nem fiel aqui, rapazada. Joga junto. Vem pra cima, vem pra cima. Vem pra baixo. Caeta pra mim, caeta pra mim. Não, foi morri. Eu tenho... Eu morri, eu morri também. Olha o Blank, olha o Blank. Em cima de mim. Tá no marre, Prat. Tá no marre. Limpa ele. Vocês ganham? Não, é difícil. Só limpa essa easy mid, hein. Agora é que ganha o... Tá. Limpa o easy mid e reset, eles vão crer em você. Eu dou a base, eu dou a base. Ó, vamo juntar bot, vamo juntar bot. Quatro bot, tá? Quatro bot. Quatro, todo mundo bot. Deixa eu pegar essa wave, vou juntar com vocês. A gente vai pelo bot. Taca pink ali, taca pink ali. Eu tô sem pink. Eu tô sem pink. Ah não, o LeBlank aqui. Quem tá aqui, ó. Quem tá aqui é a Camille, ó. Tá. É o LeBlank. Não vai dar pra entrar. Tô aqui com vocês. Camille ult. Caramba, eu não vou sair nunca. Vamo entrar na janga, velho. Vamo entrar na janga. Tá. Vamo entrar na janga, velho. Vamo entrar na janga, velho. Eles vão terminar, eles vão terminar. Vamo ficar aqui? Se pá. Ó, o LeBlank tá aqui, ó. Tem alguma coisa. Ó, é... Eu não sei quem é esse cara aqui. É o 7, é o 7. O 7 muito low. Eu matei. O LeBlank, ó. O LeBlank, o LeBlank. Faz uma o LeBlank. Vai, 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 vai. Matamos ele bem. Matamos ele bem. Matamos ele bem. Tá, tá. Estou ouvindo em mim. Tocando. Matou o Olaf. Eu tô no Varus. Camille atrás. Vocês ganham, hein. Vocês ganham. Vocês ganham. Tem GA, tem GA ainda. Mata o Varus, mata o Varus, primeiro. Camille. Ai, eu dei quadra, mano. Ela tem GA. Hum, valeu. A Camille tem anjo ainda. Ela tem anjo e cronômetro. Olha, ele vai querer fazer gracinha. Se liga pra o K. Tem, 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 tem. Ele não tem zonias. Boa, boa, moleque. Acho que a gente puxa um mid. Lindo o protobelt, meu querido, Baron. Mid, tô legal. Olha esse mid, se liga, se liga, se liga, se liga mid, se liga mid, se liga mid. Tá gola. LB, LB, LB. Matolas, Matolas, Matolas. Matolas e vira draker. Eu vou dar BTP, vou dar BTP, tô low. Boa. Eu tenho TTP, eu tenho TTP, eu tenho TTP, eu tenho TTP. Camille, 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 Camille. Gg, gg, gg. Matos o Varus. Boa. Ainda bem que eu peguei caixa. Nossa, velho, que jogo. Valeu, rapaziada, valeu. É, ganhamos. Música 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 Obrigado.